A Sociedade Brasileira de Urologia realiza ao longo deste mês uma campanha para alertar sobre o câncer de rim, doença que matou cerca de 10 mil pessoas entre 2019 e 2021 no país, segundo a instituição. O câncer de rim é uma doença que afeta homens e mulheres, mas tem uma maior incidência em homens entre 50 e 70 anos. O problema desse câncer é que, em geral, ele é totalmente assintomático. O sinal mais frequente deste tipo de condição é a presença de sangue na urina. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a urologista Marília Buenos Aires. Seja bem-vinda. Bom dia para a gente falar desse assunto que merece prestação de serviço para o nosso público. Bom dia para a senhora. E para começar essa nossa conversa é realmente orientar para o diagnóstico precoce, não é isso? Isso é o mais importante. Sim. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos os telespectadores. É uma grande oportunidade a gente estar aqui conversando sobre esse tema, que é muito importante. E como a gente viu na sua introdução, que afeta tantas pessoas. A gente sabe que para esse ano são esperadas mais de 900 mil diagnosticados no mundo com câncer de rim. E cerca de 90 mil pessoas que, infelizmente, vão acabar falecendo da doença. Então é uma doença de impacto, é uma doença importante, apesar de representar 3% das neoplasias. E que traz, sim, essa importância de conscientização do câncer de rim. E a gente sabe que nas fases iniciais da doença, realmente ele é assintomático. E a maioria das vezes a gente vai terminar fazendo esse diagnóstico mais precoce através dos exames de imagem. Que na grande maioria das vezes são feitos por outros motivos. O paciente foi ao pronto-socorro por uma dor abdominal ou para investigar um outro problema e acabou achando no exame, por acaso, o nódulo renal. E aí a gente faz a avaliação complementar para fazer esse diagnóstico e fazer a terapia adequada. Quando se fala em prevenção, a gente costuma muito recomendar que as pessoas tenham uma atenção especial com o consumo de água. Isso está atralado diretamente ao câncer de rim ou não? O consumo de água, ele faz parte das orientações de uma atividade mais saudável, né? De um estilo de vida mais saudável. E ele entra aí como um dos pilares nesse estilo de vida mais saudável. Não diretamente na prevenção de câncer renal. Mas a gente sabe que a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, são fatores de riscos extremamente importantes para o desenvolvimento dessa doença. Então é importante, sim, a gente ter essas mudanças no estilo de vida. Estimular a prática de atividade física, uma alimentação mais balanceada. Combate ao ganho de peso, a obesidade. A gente evitar a obesidade, a hipertensão. A gente vai estar realmente prevenindo aí o desenvolvimento dessa doença. Bom, no início a gente citou que ela pode ser assintomática, né? Sim. Mas quando já está mais avançado, até mesmo no início, algumas pessoas podem desenvolver certos sintomas? Sim. Nas fases mais avançadas da doença é onde a gente vai ter os sintomas. E geralmente o que são esses sintomas? O sangramento na urina, a dor lombar, uma massa abdominal palpável, está crescendo o volume abdominal além do que é o habitual. São sinais e são sintomas que podem indicar um câncer renal. E aí diante desses sintomas a gente vai investigar. Outros sintomas que indicam doença mais avançada são queda do estado geral, inapertência, a pessoa ficar mais sem energia, sem desempenho para as suas atividades, mais enfraquecida. Também podem ser sinais de uma doença mais avançada e que precisa também ser investigada e diagnosticada. Doutora, quando se fala nesse tipo de câncer e no câncer em geral, as projeções sempre são muito preocupantes, né? Existe uma estimativa de um número de casos e de pessoas afetadas pelo câncer. Tem como reverter tudo isso? A gente tem como trabalhar, como a gente vem fazendo nas campanhas e é o que a gente está fazendo aqui hoje, na conscientização, para que as pessoas consigam entender sobre a doença, tentar se prevenir, agindo nesses pilares que vão ajudar na prevenção, para a gente tentar reduzir aí esses números. E o importante é que o câncer renal, quando diagnosticado em fases iniciais, na sua fase assintomática, quando são tumores menores, a gente tem uma alta taxa de cura com o tratamento, acima de 95% de chance de cura. Então, é uma neoplasia que se identificada precocemente, a gente tem uma taxa muito alta de resolver esse problema e não precisar de outros tratamentos. E também a gente tem avançado muito no tratamento, mesmo nas fases avançadas da doença. Então, mesmo nos casos metastáticos, que a doença já se espalhou para outros órgãos, a gente tem evoluído na medicina nos últimos 20 anos, de forma a trazer aumento de sobrevida e de qualidade de vida muito grande para esses pacientes. Então, a gente tem imunoterapia, terapia de celular-alvo, imunoterapia, que não são quimioterapias, né? A imunoterapia o que é? É um tratamento que vai agir na imunidade do paciente e o próprio corpo agir contra a doença. E terapia de celular-alvo, que vai trabalhar na angiogênese, na formação vascular daquele tumor, para que a gente pare de nutrir aquele tumor, pare de enxergar sangue naquele tumor e pare de nutrir e realmente leve à diminuição do tumor e à regressão desse câncer. Então, a gente tem hoje taxas enormes de melhoria da qualidade de vida e de regressão do tumor, mesmo em fases avançadas da doença. Que maravilha! E para quem já está preocupado diante dessa entrevista, por algum histórico familiar, algo do tipo, que exames específicos são esses que é possível fazer esse diagnóstico, esse monitoramento? O exame inicial que a gente faz para ter o diagnóstico inicial, geralmente é o ultrassom. O ultrassom é o exame que está acessível à grande maioria das pessoas, às vezes faz até parte lá do check-up geral e faz um ultrassom abdominal e às vezes é identificado ali um nódulo. Diante desse nódulo ou desse cisto, a gente vai investigar e a gente vai partir para exames de imagens que vão mostrar mais detalhes, como a tomografia ou a ressonância, para daí a gente fazer esse diagnóstico e direcionar o tratamento mais adequado. Doutora, a cada entrevista que a gente faz aqui relacionada a campanhas, a gente busca fazer com que a população não tenha medo de ir ao médico, porque às vezes as pessoas, ah, eu não vou ao médico porque não saber ou não diagnosticar, se eu for lá, eu vou encontrar alguma coisa. Isso precisa ser desmistificado, não é isso? As pessoas precisam tirar isso de mente e realmente procurar um médico, porque quando esse diagnóstico vem precoce, ele pode salvar a vida da pessoa. Com certeza. A ida ao médico vai fazer com que você receba orientações, com que você fique até mais tranquilo com relação a alguns diagnósticos que você, às vezes, vai procurar no Google e você pode ficar desesperado, porque o Google, ele te dá, assim, um leque de opções enormes, enormes de diagnósticos e aí, às vezes, você pode causar ansiedade, ficar estressada achando que você tem algo, às vezes, nem é isso. E é interessante essa ida ao médico como uma forma de prevenção geral da saúde, né? Então, a gente vem sempre batendo nessa tecla de que a população, de que os homens e as mulheres, as mulheres têm mais esse hábito, né? Já de ir ao médico, eles aprendem desde a idade adolescência com ginecologista e a gente tem tentado trabalhar isso mais com o público masculino para que eles também se sensibilizem, entendam, se conscientizem de que é importante, é necessário essa ida ao médico de rotina para que a gente faça essas avaliações, para que a gente faça esse acompanhamento, que você não tenha medo do diagnóstico. A gente tem que ter medo do que a gente realmente não conhece, não sabe que tem oportunidade de ter uma melhoria, de ter um tratamento adequado. É verdade. Eu agradeço demais a sua participação, a sua vinda ao nosso estúdio para a gente bater esse papo maravilhoso, conversar com os nossos telespectadores, porque a informação realmente salva vidas e a senhora é sempre bem-vinda a retornar diante desse e de outros assuntos. Três, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para a gente trazer esse trabalho de conscientização e esclarecimento à população. Fica o recado para a casa, que investam em mudanças de hábito e melhorias de hábito, atividade física, alimentação balanceada, perda de peso. Parece bobeira a gente falar isso, porque todo mundo fala isso, mas realmente isso tem um impacto importante na grande maioria das doenças. a gente sabe até que na questão oncológica, a mudança de estilo de vida, a prática de atividade física, traz uma melhor resposta ao tratamento, inclusive melhorando aí a taxa de regressão da doença, de melhora de qualidade de vida e tudo mais. E a gente trabalha isso tanto na prevenção quanto no tratamento. E é importante esse trabalho de conscientização, em que você tem trazido a oportunidade aqui de a gente estar falando de um tema tão importante que pode atingir tanta gente. Maravilha, fico muito grada, obrigada. Novamente, recado dado. Tá aí, gente, lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanha.pi, combinado?